Em uma noite de agosto, em 1980, a capital Potiguar testemunhou um evento que desafiou todas as expectativas e despertou uma onda de mistério. Era o dia 2 de agosto, por volta de uma hora da madrugada, quando algo extraordinário capturou a atenção não apenas de um garçom do Yacht Club, mas também de dois tripulantes do veleiro.